Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu vou ensinar a vocês como comprar Bitcoin pela Binance. Então, muita gente tem dúvida ainda como é que compra Bitcoin, é mais fácil do que parece. Então, a primeira coisa que vocês vão precisar é uma conta na Binance, eu vou explicar pra vocês ali, mas basicamente abrir uma conta na Binance é igual abrir uma conta num banco digital. Você vai baixar o aplicativo da Binance, eu vou deixar o link na descrição aqui pra quem ainda não tem conta na Binance entrar pelo meu link de afiliado. Então, você vai preencher ali tuas informações pessoais, teu nome, data de nascimento, e-mail, telefone, esse tipo de coisa. Eles têm KYC, Know Your Customer, então eles vão pedir um documento de identificação seu. Então, a partir daí você pode fazer PIX pra Binance, você joga o seu dinheiro lá em Fiat, né, em moeda fiduciária, e você transforma pra moedas não fiduciárias. A Binance tem muito token listado, tem muita coisa. Então, Então, a Binance tem vários tokens lá listados, e você pode estar comprando qualquer token lá na Binance. Eles têm o BNB, que é o token deles, eles têm o BUSB, que é um token indexado pelo Donner, né, e eles têm vários outros tokens, tem Bitcoin, tem Ethereum, tem uma infinidade de tokens, mas hoje eu vou ensinar vocês a comprar Bitcoin, beleza? Então, eu vou sair daqui, vou pra tela do meu celular, e a gente continua o vídeo, beleza? Então, é isso aí, pesado. Eu já tenho minha conta na Binance, eu tô logado aqui na Binance. Ó, eu tenho um saudinho aqui de 4 dólares. Mas, se eu não me engano, tá em alguma moeda aqui, eu acho que tá em Bitcoin aqui. Não, tá em Matic, ó. Eu tenho em Matic aqui, beleza? Mas eu vou ensinar vocês a comprar Bitcoin. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar fundos, beleza? Então, agora a Binance tá incrível, você pode adicionar fundos via Pix. Então, é bem legal. Lembrando que é importante que a conta de origem do Pix seja a mesma conta que a conta de origem seja uma conta que tá no seu CPF. Então, eu vou colocar 20 reais aqui. Vou ler que eu vou dizer que eu tô de acordo. Eles vão gerar um QR Code aqui pra eu fazer o Pix. e eles gerando esse QR Code, eu vou lá no meu banco, olha só. Gerou o QR Code aqui. Ó, eu tenho 24 horas pra fazer esse pagamento. Eu vou copiar o QR Code aqui. Eu vou vir aqui no meu banco. Eu uso o IT. Se ele funcionar, vai ser muito bom. Vou colocar minha senha aqui. Então, aqui no meu IT, se eu venho aqui, transferir via Pix, você vai pro banco que você tiver aí na sua, que você usar, seja aquele roxinho que a gente não fala o nome no canal, seja Itaú, seja a Caixa, seja qual banco for. Então, eu vou pagar esses 20 reais aqui. Vou colocar minha senha. Vamos autenticar nossa transação aqui. Beleza, ó. Fiz um Pix de 20 reais aqui pra Binance, beleza? Então, Pix feito. Vamos ver se esse dinheiro vai cair aqui na Binance. Então, vamos voltar aqui. Vamos esperar uns segundinhos. Opa, peraí. Entrou em outra coisa. Eu vou parar o vídeo aqui. E o dinheiro caindo na Binance, a gente já continua o vídeo aqui, beleza? Então, tá pesado. Não demorou como eu esperava. Foi bem rapidinho, na verdade. Eu cortei o vídeo e já caiu. Então, ó. Eu tô com 8 dólares e 16, 19 agora. Eu tinha 4 dólares e pouco. Eu vou... A gente vai vir aqui no início mesmo, em BTC. E a gente vai dar um comprar aqui, ó. Opção aqui de converter. A gente vai pegar aqui da nossa moeda. A gente vai selecionar aqui, ó. BRL. Eu tenho 20 reais. E eu quero converter para Bitcoin. BTC. Beleza? Eu vou converter o máximo aqui. Vai dar 5.374 satoshis. Vou aceitar aqui para visualizar. Vou converter. E pronto. E pronto. Com sucesso, eu tenho meus 5.367 satoshis aqui na Binance. Beleza? Então, se eu voltar aqui na minha carteira agora, ele vai sumir. Aí, ó. Sumiu o BRL e apareceu... Apareceu aqui o Bitcoin. Se eu clicar aqui no meu Bitcoin, ó. Ele está aqui. Está na minha carteira. E está sob a minha custódia agora. Beleza? Então, esse Bitcoin é meu. Eu posso fazer um staking desse Bitcoin e gerar uma renda de 0.28 também, ó. Se eu clicar aqui, ó. Ele está aqui, ó. 0.27, na verdade, no baixo risco. Esse alto rendimento, eu não entendi. Flexível, bloqueado. Então, ó. Eu posso clicar aqui. Posso colocar meu saldo aqui, ó. Eu não posso, na verdade, porque tem que ser 0.0015 Bitcoin para fazer o staking. Mas, se você tiver mais Bitcoin, você pode fazer. Beleza? Mas, é bem simples, bem fácil. Eu acho que esse vídeo ficou bem resumido aqui de como vocês podem comprar Bitcoin na Binance. Beleza? Então, se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo hoje, deixa o teu like, deixa o teu comentário e manda esse vídeo para o seu amiguinho que quer comprar Bitcoin. Beleza? Muito obrigado, piazada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.